Sexta-feira, 16 de dezembro, é Destaque Hoje no Jornal de Blumenau. A LESC vota na próxima semana projeto que pretende reajustar salário de governador e secretários estaduais. Aprovado o relatório final da CPI do aborto, que encontrou irregularidades na interrupção de gravidez de uma menina de 11 anos. Abertas as inscrições para a nova etapa do mutirão de castração em Blumenau. Penúltimo desfile do Natal terá audiodescrição neste sábado. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Final de semana pode ter mudança no tempo aqui na cidade. No domingo, a variação de nuvens pode ser acompanhada por chuva fraca nos extremos dos dias. Confira agora a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, vamos ter a atuação da circulação marítima, que vai favorecer uma maior presença de nebulosidade durante o final de semana. Vamos ter algumas aberturas de sol, mas vamos ter também condição para chuva fraca, isolada, a qualquer momento dos dias. E por isso, as temperaturas não se elevam tanto. As mínimas do final de semana oscilam entre 20 e 22 graus e as máximas oscilam entre 27 e 29 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. A rua Paraíba estará interditada neste sábado entre as 7 da manhã e 6 horas da tarde. Neste horário, será realizada a montagem da estrutura para receber a concretagem dos pilares da nova ponte. Essa concretagem será realizada na terça-feira da próxima semana, quando novamente a rua ficará interditada. A nova ponte dará mais segurança para pedestres e ciclistas. Estão abertas as inscrições para mais uma etapa de castração gratuita de cães e gatos em Blumenau. Podem participar ONGs, entidades ou cuidadores residenciais cadastrados no Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. E famílias de baixa renda inscritos no CADÚNICO. A nova etapa de castração será realizada entre os dias 19 e 23 de janeiro do ano que vem, no Setor 3 do Parque Vila Germânica. Os integrantes da CPI do aborto aprovaram o relatório final dos trabalhos. Os deputados-membros concluíram que houve irregularidades nos encaminhamentos do caso que envolveu interrupção da gravidez de uma menina de 11 anos em Tijucas. O relatório deve ser protocolado na mesa diretora para envio aos órgãos responsáveis. Relatora da CPI foi a deputada Ana Campagnolo e a presidência do colegiado foi exercida pelo deputado Ismael dos Santos. Os parlamentares, membros da CPI, concluíram que houve possíveis irregularidades no processo que apurou e deu encaminhamento ao caso. Esperamos que agora a mesa diretora faça o acolhimento e os devidos encaminhamentos. A comissão tem essa titularidade, essa legitimidade, essa palavra exata, para fazer o encaminhamento sem passar pelo plenário. Cabe agora à mesa diretora fazer os encaminhamentos aprovados pela comissão. A CPI do aborto foi aberta em outubro. Nesses dois meses de atividades, foram apuradas informações e feita a coleta de depoimentos que ocorreram em sigilo. Vamos encaminhar todos os nossos requerimentos, os nossos apontamentos ao Ministério Público de Santa Catarina, ao AB, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público Federal e à Defensoria Pública para que analisem o processo na sua integridade e tomem as providências cabíveis. A proposta que pretende aumentar os salários do novo governador, vice-fruturo e secretários de Estado, será votada na próxima semana na Assembleia Legislativa. O projeto prevê aumento de 68% para o salário do governador, passando dos atuais R$ 15 mil para R$ 25.300. Esse seria também o valor para o salário da vice-governadora e dos próximos secretários de Estado. O desfile de Natal deste sábado em Blumenau terá audiodescrição. A promoção na Rua Albert Stein é a penúltima prevista na programação. Neste sábado, às 20 horas, acontece mais um desfile de Natal em Blumenau. A grande parada acontece entre as ruas Alberto Stein e a Rua João Pessoa e reúne cerca de 170 figurantes, além de carros alegóricos, bailarinos, artistas circenses e performances. Este será o penúltimo desfile da programação. O último está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, dia 22, no mesmo horário. Em caso de chuva, o desfile será realizado nos setores 1 e 2 do Parque Vila Germânica. Dois ambulatórios gerais atendem neste final de semana em Blumenau. Os AGs do centro e da Itoupava Central vão atender das 7 da manhã às 6 da tarde. Amanhã também será possível atualizar a carteira de vacinação. As doses de vacinas serão aplicadas entre 8 da manhã e 5 da tarde. Boa noite! Neste final de semana, acontecem os dois jogos decisivos da Copa do Mundo da FIFA 2022, que vai fechar a temporada do futebol mundial. Falando, sim, Copa do Mundo. No sábado, a disputa de terceiro e quarto lugar, a partir das 12 horas, a Croácia enfrenta a seleção do Marrocos, que foi a grande surpresa dessa Copa do Mundo. E no domingo, às 12 horas, tem a grande decisão entre França e a Argentina. Cada uma com sua característica, cada uma com a construção dentro da própria competição. E aí, a França atual campeã mundial com 7 desfalques daquela última ou da seleção que participou de eliminatórias, a seleção que vinha disputando as competições europeias. Mas mesmo assim, chega com muita força diante dos irmãos que cresceram também dentro da Copa do Mundo da FIFA 2022. O Brasil ficou pelo caminho, como a gente já vem falando aqui no Jornal de Blumenau. Mas a gente espera, sem dúvida nenhuma, um grande jogo. Se tivesse que apostar, eu apostaria na questão individual. Apostaria na Argentina. Porque com o Léo e o Néo Messi, é um cara que decide jogar, mas o Mbappé também lá decide. Não, mas eu acho que o Léo e o Néo Messi têm muito mais condição de decidir o jogo e levar a Argentina para o título. Mas são 90 minutos. E, é claro, França ou Argentina. Uma delas vai chegar ainda no Brasil, que não foi ex-campeão mundial, mas tem muito mais títulos que essas seleções. Vamos esperar um 2023 promissor para a nossa seleção brasileira, que a gente possa estar na próxima Copa do Mundo, numa decisão. Vamos assistir no sofá, no próximo domingo, a grande decisão da Copa do Mundo. Na segunda-feira, a gente vai falar mais aqui sobre a decisão de terceiro quarto entre Marrocos e a seleção da Croácia, que eliminou o Brasil, e também França e Argentina na grande decisão. Uma ótima noite e um bom final de semana a todos. Até segunda-feira. A seguir, vamos falar sobre os cuidados para uma viagem segura durante as férias. A gente volta já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado, com 14 filiais. Completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau. As margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados, com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha dois anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave. A sua concessionária Volvo, em Santa Catarina. A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffê completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante El Dourado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Quem não gosta de se vestir bem? Mas afinal, quem cria tudo isso? São profissionais que conhecem as técnicas e ferramentas certas. A ProWay está com inscrições abertas para o design e moda. Uma especialização em design e modelagem têxtil para você se vestir de conhecimento e desfilar em alto estilo, nas oportunidades deste segmento. Solicite mais informações com a ProWay. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos falar sobre os cuidados que devemos ter para uma viagem segura durante as férias com o especialista em trânsito, Emerson Andrade. Muito obrigado pela participação, Emerson. Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Tema extremamente importante e falar para os seus telespectadores, os ouvintes. Isso é importante e dar dicas de segurança, ainda mais nessa época que nós estamos nos aproximando. É verdade. As viagens de férias, Emerson, também precisam de planejamento, levando em consideração movimento, vias alternativas e possíveis transtornos que podemos ter nos trajetos. Final de ano é pacote completo, né, Jorge? Final de ano nós temos atenção já do final do ano, que isso é psicológico, né? A nossa sociedade é motivada por isso, o fim do ano vai nos trazendo esse cansaço físico e psicológico, né? Natural, né? Mas que no dia primeiro já estamos renovados, é ano novo, vida que segue, mas nós já temos essa pressão normal, né? E é comum que essas festas de fim de ano, esse período de fim de ano, coincide aqui conosco, né? Na nossa região, no Hemisfério Sul, o verão, né? Vêm férias, consequentemente as pessoas acabam optando por passar o Natal, as festas de fim de ano ali, a virada do ano, na casa de amigos, parentes, né? Muitos vêm para o litoral, outros vão em busca do sossego, se há que há sossego hoje, né? Vão para a serra, vão para a casa de campo, enfim, mas eles vão ter que passar pelas estradas, as pessoas vão passar pelas estradas, independente se vão para o norte, se vão para o sul, se vão para o litoral ou se vão para a serra, eles vão pegar a estrada, a não ser aquele que opte em ficar dentro da sua casa. Mas a partir do momento que ele toma a decisão, que vai para algum lugar, aí vem o planejamento. Não tem como, nos dias atuais, devido ao grande fluxo de pessoas, veículos, nas estradas, as possibilidades e as facilidades que tem, né? O chamamento aí, os apelos, né? A esses lugares que eu comentei, as pessoas, diante de tudo isto, não tem como a pessoa não se planejar. E como é que a gente começa isso? Ah, a recomendação, e aí vem do período, né? Foram 30 anos trabalhando, ou melhor, né? Falando em 30 anos é muito tempo, mas se falar em 30 festas é pouco, né? Então, durante os 30 anos que eu patrulhei as rodovias no estado de Santa Catarina, todos os anos a gente encontrava a mesma demanda, guardadas as devidas proporções, dependendo da região onde nós estávamos, mas com esse aumento, né? Natural, né? De população e veículos circulando nas nossas estradas. Então, as recomendações são, permanecem as mesmas, mas com chamamento de atenção. Converse o planejamento aonde você quer ir. Onde que eu vou, né? Quais são as estradas que eu vou ter que pegar? Quais são as estradas que eu vou pegar? Então, assim, você já tem, né? O nosso ouvinte, nosso telespectador, né? O amigo já sabe qual o deslocamento que ele vai ter, qual é o tempo de viagem provável que ele vai ter. Sabendo que nesse período aumenta o número de veículos nas estradas, as estradas continuam as mesmas. Ou até piores, né? Vamos entrar nela, já vamos entrar. Então, o primeiro planejamento é assim, onde eu vou, né? E aí vem, como que eu vou? Eu quero ir à praia, eu quero ir para a serra. Como que eu vou? Ah, eu vou contratar um motorista particular? Eu vou de transporte coletivo? Ou eu vou com o meu carro particular? Ah, eu vou com o meu carro particular. Então, vamos lá. O carro está em boas condições para pegar uma estrada? O veículo oferece condições seguras? O veículo está com o seu licenciamento em dia? Imagina, Jorge, né? Tu faz um planejamento do ano todinho, né? Que eu quero passar a virada do ano ou o Natal em tal lugar. Faço esse planejamento, combino com a família, mas esqueço de verificar se o meu veículo está devidamente licenciado. Não combinei com o carro. Não combinei com o carro, combinei com todo mundo, só não combinei com o carro. Imagina que frustração, né? Tu ter, no momento do teu deslocamento, tu ter o teu veículo removido ao pátio. E aí, você e seus familiares, filhos, esposa, ficam ali à mercê, porque vai ficar, porque a responsabilidade única e exclusiva é do proprietário do veículo, né? Porque não pagou o licenciamento, esqueci de pagar o licenciamento. Então, excelente a pergunta, né? A pauta é excelente. O que a pessoa deve fazer? Eu já sei onde que eu vou. Então, como que eu vou? Eu vou com o meu carro. Meu carro oferece condições. Primeiros requisitos. Obrigatórios. Licenciamento. Os equipamentos obrigatórios do veículo, eles me oferecem essa condição de um trânsito seguro? Os pneus estão em boas condições, porque se não for, se não os tiver, além da consequência do acidente do sinistro de trânsito, ele pode ser uma causa também de recolhimento do veículo. Se os pneus não estiverem dentro daquilo que a regra exige, dentro dos limites, tem uma marcação, tem até uma marcação, ele tem uma quantidade, tem uma metragem, mas visualmente ele tem o TWI, que é um limitador do pneu, né? Dos sucos do pneu, né? Então, ali, visualmente, o condutor, o proprietário, consegue verificar se o pneu oferece condições. Ok. Vou ter combustível para ir, pelo menos para chegar no local, né? Limpador de para-brisa, chove nesse período, chuvas de final de tarde, né? Chove até bastante, em função das características do tempo. Então, o limpador de para-brisa do veículo tem condições? Isso é questão de segurança. Porque, às vezes, passa um período sem utilizar, quando precisa, está lá, a borracha está ressecada, né? Além do limpador de para-brisa, será se tem água no reservatório? Que, para muitos, é uma novidade, pode ser novidade, mas ter o equipamento em perfeitas condições, ter as palhetas do limpador de para-brisa. Mas não ter água no reservatório é uma infração de trânsito. Tem o equipamento obrigatório, porém, ele está inoperante, ineficiente. Então, ah, mas falta de água no reservatório é uma infração de trânsito? É, é uma infração de trânsito. Então, o condutor tem que se cercar dessa sistema de iluminação do veículo. Luz de freio, luz de ré, luz baixa, luz de cidade, né? Verificar as condições do veículo. Afinal de contas, é a minha vida, a vida dos meus familiares que estão ali dentro. Então, oferece condições? Opa, oferece. Então, nós já temos o trajeto, onde eu quero ir, como eu vou, agora, como que as pessoas vão estar dentro do meu veículo? Jorge, é lamentável, nesse período, como eu falei no início, né? Há uma demanda maior de veículos circulando pelas vias públicas e os sinistros, os chamados acidentes, é comum também aumentar. É falta de atenção, é muito mais veículo transitando, é falta de atenção. Muita gente usando o celular ainda, persiste usar o celular na hora que está conduzindo o veículo. Muita gente com pressa, se arriscando. Não, está acabando o ano, é como se tudo estivesse acabando, contagem regressiva, né? Não, não está acabando, só acaba a hora que o homem lá escolher. Não tem, cada um tem o seu tempo. Então, muita atenção, aumenta o número de acidentes, de sinistros. Então, o que a gente sempre recomenda, né? Entrou dentro do veículo, verifica se todos os seus ocupantes, outras pessoas dentro do veículo. Muita calma, né? Afinal de contas, eu estou indo para o lazer. Estou indo passear, estou indo para ter uma ceia de Natal com familiares, com amigos. Vou passar uma virada de ano. Então, vai com calma, a praia não vai sair do local. O dia 25 sempre vai ser dia 25, o dia 24 vai ser sempre dia 24. Então, te planeja com antecedência. Verifique se as pessoas que estão dentro do teu carro estão com cinto de segurança. Crianças, fundamental, fundamental, Jorge. Cada idade tem um equipamento apropriado. Tem o bebê conforto, crianças até um ano de idade, né? De zero a um. Tem a cadeirinha, né? Que as crianças de um até quatro anos de idade, ou correspondente ao peso e altura, né? E depois o assento de elevação, que as crianças até sete anos e meio de idade. Então, assim, para cada criança tem um equipamento. Procure os órgãos. Ah, eu não sei. Estou em Blumenau e eu não sei qual é o equipamento que o meu filho, que tem determinada idade, não sei qual é o equipamento que ele deve usar. Procure o CETERB. Procure a Polícia Militar. Procure a Polícia Rodoviária Estatual, Federal. Eles vão orientar. É melhor eu ir ao encontro deles, pedir a informação. Só não vai errado, né? Só não vai lá errado, né? Procure a orientação, porque lá sim, lá eles vão te dar a informação correta. Vê no jornal. Procure o Jorge. Semanalmente, tu tens lá o programa sobre dicas de trânsito. Traga a demanda. Ah, eu tenho dúvida. A dúvida da pessoa pode ser a dúvida de milhões de pessoas. Então, sabendo onde eu quero o meu destino. Sabendo que o meu veículo já fiz essa inspeção. Oferece condições de segurança. O documento do veículo está ok. O documento do condutor também. Eu quis esquecer disso, para não ter a surpresa. Está em ordem, né? Verifica. Tem muitas pessoas que acabam, Jorge, fazendo... Há uma restrição, né? Às vezes na CNH. De uso obrigatório de lentes corretivas. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, faz uma correção, cirurgia. Não precisa mais. Só que ele não vai ao Detran informar para tirar aquela restrição da sua CNH. Aí, continua na CNH. Obrigatoriedade do uso da lente corretiva. Aí, ele não usa mais porque não precisa. Aí, é um conflito. Porque o agente de trânsito, né? O policial, quando aborda, ele vai exigir aquilo que está no documento. Ah, mas eu fiz cirurgia. Pode até mostrar atestado o que fez. Mas, quem é competente para tirar essa informação e para testar é o Detran. É os médicos credenciados pelo Detran. Então, é outra informação importante. O documento do condutor que vai fazer a condução do veículo. E, então, aí, todas essas pessoas que estão dentro do veículo, né? Observa questões de idade, crianças, né? Se devem, né? Dependendo da idade, no banco de trás. Se o veículo não tem banco traseiro. Não tem. Lá, Fiorino, Saveiro, que só tem banco na frente. E eu tenho uma criança menor de 10 anos. Posso levar na frente? Não posso levar na frente? Porque a regra geral diz que é só no banco de trás. E quando tem a exceção, o código faz essa previsão. Então, regra geral, banco de trás. Exceções, o banco da frente. Mas, desde que tenha os seus dispositivos, cada idade respeitando o dispositivo. Então, isso é fundamental saber como que os meus passageiros estão dentro do carro. Até porque a responsabilidade sempre cairá, sempre vai recair para o condutor. Independente se ele é o proprietário, se ele é só apenas o condutor do veículo. A responsabilidade pela falta de um uso, de um cinto de segurança, de criança, do equipamento de retenção ou cinto de segurança de passageiro. Os pontos pertinentes àquela penalidade sempre vai recair ao condutor. A responsabilidade é do condutor. Então, não ter conversa demasiada dentro do veículo. Ficar se alimentando. Porque a gente está falando de uma viagem. Pode ser uma viagem curta, mas pode ser uma viagem de 5, 10 horas. A regra é igual para todos. Óbvio que quando a viagem for um pouco maior, já faça a previsão de que pontos eu posso estar parando o veículo para alimentação, para banheiro. E outra informação importante que a gente conversava é a respeito dos conflitos que eu posso encontrar na rodovia. Hoje a gente tem muitas rodovias com condições precárias que se a gente não conhece pode ser surpreendido de repente, do nada. E em obras aqui na nossa região, principalmente aqui na região do litoral, que é a mais procurada nessa época do ano. Eu creio que todas as rodovias, né Jorge? Que acessam o litoral. E uma coisa, principalmente para quem vai para o litoral ou até mesmo para o alto vale, que nessa época do ano é muito comum, e o congestionamento é muito grande, né? Escolher o horário, né? Para não ficar na fila. E tem a questão dos aplicativos, que nos auxiliam nessa questão de quando eu quero ir agora para algum lugar e quero saber como é que está o trânsito, o aplicativo pode ser que me auxilie. Mas o aplicativo, o uso desses aplicativos, eles são seguros? Ok. Tá. Tem aplicativos, ou melhor, né? Eu sempre recomendo, quando provocado sou, de que confiar, os aplicativos sempre vão te dar a rota, a melhor, a rota com menor, não menor percurso, mas o menor tempo de parado, né? O menor tempo. Então, às vezes o percurso é um pouco maior, porém não tem congestionamento, então os aplicativos tendem a escolher uma rota mais rápida. Sempre a rota mais rápida. Só que aí é um problema. Porque onde eu não conheço os locais onde eu estou transitando, cidades, municípios, né? Onde eu estou transitando, que eu não conheço a geografia do município, a área do município, eu posso estar sendo direcionado por um local não tão seguro. Então, ele vai me tirar de uma rodovia, né? Usar o exemplo, né? Ah, estou transitando pela BR-101, né? E ela tem um congestionamento e vai me colocar dentro dos municípios, que estão ali às margens da BR-101. Vai achar uma rota alternativa ali do entorno para fugir deles. Vai achar. Nós temos aí nos nossos noticiários, né? De pessoas que foram sair da rota principal, porque o aplicativo mandou para rotas alternativas, e acabaram perdendo a vida. Então, eu sempre recomendo o seguinte. Por exemplo, aqui no Vale do Itajaí, município de Blumenau, as pessoas que vão ao litoral, eu particularmente, eu conheço os principais acessos que me direcionam ao litoral. BR-470, a rodovia Jorge Lacerda, a rodovia estadual, né? A BR-101, que vai canalizar na 101. Então, eu tenho essas... Quando eu coloco, quando eu vou para o litoral e verifico nos aplicativos A ou B, qual é a melhor rota, né? Aliás, eu coloco o meu destino, ele vai me dar a melhor rota. Ou a mais rápida. Eu já sei quais as rotas que ele vai me dar. Eu só quero saber qual é a mais rápida. Qual é aquela que tem menos... Só por onde eu vou, né? Por onde eu vou, porque eu conheço as duas. Nesse ponto aplicativo é ótimo. Ótimo. Porque ele vai dizer, ou vá pela BR-470 até Navegantes, ou vá pela Jorge Lacerda até Itajaí, ou ainda vá pegar as rodovias estaduais, né? A SC-108, depois lá, a SC-486, né? Que vai pegar de Itajaí, de Gaspar a Brusque, depois de Brusque até Itajaí. Então, ele vai me dar essas alternativas. Ou ainda passar por Urtijucas, né? Como é comum no final do ano, né? Rota alternativa. Então, eu conheço as alternativas e eu só vou escolher, então, dentre elas, qual que eu vou passar. Agora, os locais onde eu nunca fui, né? Estou passando pela primeira vez que eu não conheço. Eu... É sempre interessante, além dessa alternativa do aplicativo, eu recomendo, pare numa unidade de polícia. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar, Guarda de Trânsito, pare. Tem uns telefones de emergência. Ele é nacional, 153, telefone de emergência das guardas municipais. 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 198, Polícia Rodoviária Estadual. Coloca isso já na agenda, já do telefone. Telefone de emergência. Coloque ali, ou o bombeiro, né? 193, né? Mas ligue para esses telefones, ó, estou em tal rodovia, estou indo a tal local, há algum impedimento na rodovia, né? Tem alguma obra? Tem algum bloqueio, né? Tem alguma... algum desvio que eu vou... né? Vou passar? Tem alguma rota alternativa segura? Os serviços de fiscalização, esses que eu passei, estão ali para ajudar. Né? Às vezes está lá fiscalizando, autua, isso faz parte do processo. Mas aproxime, quebre esse paradigma, para numa unidade dessa, até para usar o banheiro, para tomar um café, tomar uma água, dar uma descansada. Utilizem esses... eles sempre chamam de pontos de apoio. Né? Quem conhece aqui a nossa região, tanto o posto da vila, né? Dali da Itopava Central, da vila, a qual eu também trabalhei, e o posto de Gaspar, né? Passa, para numa unidade dessa, aproveita para garantir que a tua viagem seja, pelo menos o trajeto seja seguro. Emerson, obrigado pela sua participação, o que a gente quer é que as pessoas viajem, se divirtam, mas cheguem com tranquilidade, retornem com tranquilidade. Sempre lembrando, né? Tem horários de pico de movimento. Isso. Evite esses horários, né? Nas rotas alternativas, né? Busque conhecer, se não conheça, busca, busca informações, porque até nas rotas alternativas, você pode barar... Sim. ...em um problema. Perfeito. Jorge, me permites? É... E fundamental, né? Bebida e direção... Jamais. Por mais que... É um período de festa, né? Por mais que esse período seja quente, as pessoas que gostam, né? Da ingestão de bebida alcoólica, mas, primeiro, questão de saúde, né? A moderação é o pai da sabedoria, né? Então, mas assim, ó... Bebida e direção não combina. Se vai dirigir, não beba. Não usa o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Respeita a sua vida e a do próximo, né? Afinal de contas, é um período... Aliás, a vida, ela não tem um preço, né? O bem mais precioso que nós temos é a nossa vida, né? Então, não torna as tuas festas de fim de ano uma tragédia pro resto da tua vida. Respeita todo mundo aí. Obrigado pela participação. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa a partir das 11 horas da noite. Pra você, uma ótima noite.